Está circulando nas redes sociais um vídeo de uma entrevista num podcast com a cantora Fernanda Brum, que é uma cantora gospel, e ela falou algumas coisas que gerou polêmica. Hoje eu estou aqui com Caroline Arcari, que é escritora de livros infantis, proprietária da editora Kaki e também educadora sexual, pra me ajudar a abordar esse tema. Eu quero assistir junto o vídeo com a Caroline e depois a gente vai fazer alguns comentários sobre a situação. Então vamos assistir juntos aqui e daí a gente já comenta. O filho hoje mora nos Estados Unidos. Você viaja só pra lá ou você viaja pelo mundo? Eu viajo pelo mundo cantando, mas pra tirar férias às vezes eu escolho um Cancun, por que não? Olha! Queremos uma foto sua de biquíni Cancun. Não, senhora. Nunca terás. Então entra no meu Instagram, pelo amor de Deus, bloquinha. Agora Fernanda, pronto no meu Instagram, senão ela vai embora agora. Eu adoro uma foto de biquíni. Não, amiga. Nunca terás. Meu corpo é do meu marido. Nunca terás. Olha, gente, que polêmica. O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Jura? É, não tem decote, não tem quadril de fora. Mas você acha que eu botando como eu tenho uma foto minha, que você vai acabar olhando, eu espero que não. Eu fico escandalizada. Jura? Fico. Você acha que eu tô errada? Acho. Por quê? Porque você tá mostrando o seu corpo que é do seu marido. Mas olha só, gente, o corpo é seu. É. Né? Quando eu me caso, o meu corpo é do meu marido. Então eu não gosto, eu não tenho um corpo feio, mas eu não gosto de mostrar o meu corpo. Mas menina, tu tem um corpão, tá? Mas eu não mostro o meu corpo, porque o meu corpo é de Deus também, eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Ai, me dá dez motivos. Não tem dez motivos. Ai, eu te dou. Eu adoro um like, eu adoro me sentir bonita, adoro autoestima, eu adoro me ver de biquíni. Isso aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo, uau, Fernanda, você tá linda e tá ótimo. Concorda em discordar comigo, eu queria. Por favor, bloqueia a Fernanda no meu espelho. Ai, eu já te vi. Ai, eu adoro botar o meu pupo a zopa jogo. Então, aqui só pra resumir, você tem duas visões bem distintas sobre a exposição do corpo. De um lado, você tem a apresentadora Tati Infante, que acha que tudo bem expor o corpo. Inclusive, ela se reconhece assim e a autoestima dela aparentemente está vinculada também a como as pessoas a veem. E por outro lado, você tem a Fernanda Brum, que diz que o corpo dela é um templo do Espírito Santo, que o corpo dela, quando ela casa, é sorrido do marido e também de Deus. E essas visões dividiram as pessoas e eu quero ouvir a Carolina Cari, porque eu acho que tem muito tópico aqui. Até porque ela lançou um livro recentemente no qual ela fala sobre nudez, sobre corpo e também sobre privacidade pra crianças. Então, vamos ouvir o que você tem pra dizer aqui, Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu também sou parceira do Henry, né? Ele não falou, mas a gente com essas carinhas aqui... Sou parceira do Henry e eu achei que não era combinado, porque tu que ia falar antes o que você pensa sobre isso. Mas vamos lá. Eu tenho opinião sobre isso, mas eu prefiro te ouvir primeiro. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou feminista e eu gosto muito de ver essas conversas de mulheres nesses podcasts, porque assim, eu entendo que a gente vive numa bolha. A esquerda vive numa bolha, várias vertentes da esquerda estão em bolhas, né? Então, a gente acha que esse discurso feminista é acessível e a maioria das mulheres brasileiras estão apropriadas desse discurso. E quando a gente vive nessa bolha, eu também sinto isso, né? Agora eu tô morando aqui na Europa com o Henry, então eu já não tô mais em sala de aula, eu já não tô mais em projetos sociais, porque eu sou pedagoga social. Então, eu sempre tava muito conectada, né? Com o que a grande maioria das mulheres pensa sobre machismo, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre autoestima. E agora eu tô um pouquinho afastada. Então, a gente tende a acreditar, né? Que o que a gente fala, que o que a gente pensa, como a gente tem muitos seguidores que estão dentro da nossa bolha, a gente acha que esse é um discurso palatável e que tá à disposição da maioria das mulheres. Então, quando eu vejo essas conversas, é o momento de eu me conectar com o que as mulheres, quando estão nessa condição de bater esse papo, né? Porque o podcast, muitas vezes, ele tem essa característica. As mulheres, elas se sentem confortáveis em expor as suas opiniões, as suas questões, né? Do dia a dia e da vivência feminina. E eu gosto muito de ver essas opiniões diferentes e como as mulheres se portam dependendo, ou o que as mulheres pensam dependendo da vivência que elas têm. De acordo com a sua religião, de acordo com a sua classe, de acordo com a etnia, a raça, porque são vivências diferentes, né? Então, nesse podcast, até porque eu tô tão imersa aqui no trabalho com os livros, que é o Henrique que acaba me passando essas polêmicas, e eu entro, eu sei que tá sendo discutido em muitos assuntos, porque o Henrique conversa comigo nas refeições, a gente tá sempre conversando. É, isso é um tópico, né, sobre o corpo, exposição do corpo, que a gente sempre aborda aqui. Então, por isso que eu achei importante trazer você, porque é uma coisa que a gente tá sempre falando, né? A gente tá sempre falando, sem dúvida. Mas essa polêmica eu tive acesso pelo Henrique. E eu soube que muitas pessoas começaram a tecer críticas à fala da Fernanda Brum, né? Que é uma fala que mostra, né, que ela entende que o corpo é do marido a partir do momento que ela casou, ela prefere não expor o corpo. Então, eu vejo que a polêmica ficou em torno disso, né? Como que pode uma mulher, em 2023, falar esse tipo de coisa? Olha onde a religião leva a mulher. Como é que ela, olha a responsabilidade dela, né, como figura pública, em falar dessa forma. E mulheres que se espelham nela, que seguem a Fernanda Brum, né, vão acabar alimentando essas ideias, que são ideias machistas. Mas eu gosto de me descolar um pouco, até porque a mulher já carrega um peso muito grande por ser mulher. Já começa por aí, né? As opressões, a gente vive isso diariamente, independente de classe, de raça. Cada mulher vive em certa medida, mas todas as mulheres vivem essas opressões. Então, eu gosto sempre de me descolar, porque já é pesado ser mulher. E quando a gente faz a análise desse discurso e a polêmica gira em torno do que aquela mulher falou e como ela se comporta, eu acho que a gente reduz muito a possibilidade de pensar sobre isso e a gente coloca o peso ali nas duas mulheres. Porque realmente são opiniões bastante diferentes, mas eu vejo a opressão operando no discurso de ambas. Uma que me parece, né, a gente pode inferir, eu não posso aqui ter certeza, mas uma delas que mostra o corpo, que me parece que a autoestima dela depende disso, né, e ela coloca o popozão pra jogo e eu não consigo dizer se ela realmente tá usando o corpo com liberdade ou se tá atendendo esse movimento de que se você expõe o corpo, você realmente vai fazer sucesso no Instagram, você vai ter like e você vai ter engajamento. Isso faz com que você venda o teu produto, o teu serviço e por aí vai. Enquanto você tem ali a opinião de uma mulher evangélica, ela é evangélica, né? Uma mulher evangélica que se coloca, né, coloca a sua existência como em função tanto de Deus quanto do marido. Então eu gosto de me descolar dessas opiniões pessoais pra não colocar esse peso na mulher. Olha o que essa mulher falou, olha o clipe dessa artista. Eu acho que a gente tem que ver quais são as forças que estão operando sobre essa decisão das mulheres. que parece liberdade, mas eu não leio como liberdade. Acho que o feminismo liberal, ele começa a vender pra mulher, o corpo é seu, lugar de mulher é onde ela quiser, se vista do jeito que você quiser. E a luta feminista, ela não é uma luta individualizada. Uma mulher sozinha, ela não vai conseguir mudar toda essa força do patriarcado. Ela não consegue mudar uma estrutura e um sistema. Então essa ideia do empoderamento da mulher, que pode ser lido, que muitas mulheres, as pessoas leem na fala da Tati Infante. Isso. Ah, eu boto meu popozão pra jogo. Isso pode ser lido como empoderamento. Olha só, ela faz o que quiser com o popozão dela. Logo ela tá empoderada, logo ela tá passando uma contribuição aí pra luta feminista. E a outra não tá, né? E a outra não estaria. Nossa, olha, ela disse que o corpo é do marido. Então a gente tem que ver quais são as forças que estão operando nessa suposta liberdade da mulher. Uma de doar o corpo pro marido e pra Deus e a outra de colocar o popozão pro jogo. E eu vejo que nenhuma das duas tem liberdade, né? Então o que a gente pode analisar aí é como as mulheres estão presas a discursos que são discursos patriarcais e como é que nós mulheres conseguimos ver a nossa liberdade aí. Será que a gente tem liberdade? Eu acho muito perigoso esse discurso do feminismo liberal de lugar de mulher onde ela quiser porque isso não é verdade, né? A gente não pode estar de noite numa rua, a gente não pode estar no final da tarde em alguns lugares porque a gente pode ser estuprada. A gente não consegue acessar vários espaços que seriam espaços de poder, de tomada de decisões. Não é simples. Se fosse sair no lugar de mulher onde ela quiser, a gente já tinha dominado aí meio mundo. Mas isso não é verdade. Isso é muito perigoso também para passar para as meninas e para as mulheres que passam a achar que feminismo é sobre a tua concepção e a sua ação individual. E não é. Feminismo é uma luta pela libertação das mulheres e ela precisa ser feita no coletivo. Então, quando as críticas são tecidas às pessoas, às mulheres, às individualidades, eu acho que fica uma crítica muito empobrecida e coloca um peso nessas mulheres. Agora, quando a gente consegue ver quais são essas forças que estão fazendo com que essas mulheres achem que estão tomando decisões pautadas na liberdade, mas na verdade não estão, acho que a gente consegue ir mais longe. É claro que a Fernanda Brum, quando ela diz o corpo é do meu marido, parece que ela está exercendo a liberdade dela. Mas, na verdade, a gente sabe que ela está dentro de uma religião que várias dessas vertentes são extremamente machistas e não me parece que ela sente que é proprietária desse corpo. Então, muitas pessoas podem dizer que ela está escolhendo dar o corpo para o marido. Eu não vejo isso como liberdade. Quais são os valores que estão operando ali para ela entender que ela deve isso ao marido, que ela deve isso a Deus. Assim como a apresentadora. Mas e você, Henrique Bugalho? O que você pensa disso? Como você entrou na questão da religião, acho que é importante pautar isso porque a gente fala muito sobre ateísmo aqui, até porque eu sou ateu, a Carol também é ateia, então é um tema que eu abordo frequentemente e a gente tem críticas recorrentes aqui a algumas falas específicas de pastores, de figuras religiosas, até porque elas levam em uma certa dimensão que são perigosas socialmente. Uma fala de um pastor que seja, sei lá, pregando a violência contra homossexuais é uma coisa que tem que ser repreendida porque é um crime na legislação brasileira. Mas também a gente não pode negar o aspecto importante que a religião tem no fator de identidade das pessoas. Então, assim, eu entendo quando se fala que a religião tem esse aspecto de opressão, de fato tem, né? A gente não tem como negar isso aqui. Historicamente, durante milênios, a religião serviu para oprimir diferentes grupos, não apenas mulheres, mas também homossexuais, mas também judeus e outros grupos minoritários. Então, assim, serviu para justificar a escravidão, inclusive. Então a gente sabe que a religião tem esse fator e é um fator que deve ser combatido de modo que foi feito por grandes intelectuais e pensadores no longo da história. Mas também não é só isso, né? A religião também é um fator de coesão social e a gente tem que pensar que nós nos realizamos socialmente, né? Então, assim, se a gente pensar que a decisão, às vezes, pode não ser de liberdade, como você diz, mas talvez seja uma decisão esclarecida. Porque a pessoa, quando decide pertencer a um certo grupo, ela aceita os códigos daquele grupo e aquilo ali dá um senso de, sei lá, de realização, de pertencimento, de conforto. Eu não tenho a menor ilusão de que as pessoas, normalmente, muitas pessoas, pelo menos, aceitariam viver no mundo sem religião. Tem um texto do Freud que é chamado O Futuro de uma Ilusão, no qual ele prevê como seria o fim das religiões. O texto tem 100 anos e a gente está aqui 100 anos depois e as religiões continuam fortes, inclusive no Brasil cada vez mais fortes. Os evangélicos vão se tornar a maioria religiosa em pouco tempo no Brasil. Então, assim, eu entendo que, para muita gente, as respostas dadas pela religião são reconfortantes e elas, de fato, elas não conseguiriam viver no mundo sem esse tipo de código de conduta. E aí, claro, que a gente pode questionar os códigos individuais, a gente pode apontar como essas forças de opressão atuam sobre as pessoas, mas também a gente não pode negar que muitas pessoas preferem viver sobre certos códigos. Então, assim, me parece que, para ela, é reconfortante viver nesse grupo. É o grupo que dá o salário dela, que dá o sustento para ela, porque é uma cantora gospel. Então, assim, participar desse mundo é algo que cria senso de identidade para ela. Ao comprar esse discurso e ao reproduzir esse discurso, ela não tem encontrado o ambiente dela. Mas, claro, a gente, como falei, a gente pode questionar tanto o discurso da Fernanda Brum, que tem esse sentido de ah, não, o meu corpo é do meu marido, que é um trecho bíblico, na verdade, que é de Coríntios, que diz que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Então, assim, tem ali um teor que também, talvez, a gente possa pensar nesse sentido de controle dos corpos, das pessoas, que não é só de homem e da mulher e da mulher e do homem, mas também de Deus sobre nós, sobre as pessoas, sobre as criaturas. Então, tem um contexto ali, não veio do nada, mas também a gente pode criticar, como se falou, a fala da Tátio Infante quando ela vende essa visão de que você se expor nas redes sociais a algum tipo de liberdade, como se a gente não fosse, ou as mulheres não fossem objeto do desejo do homem, ou seja, elas estão satisfazendo o que os homens querem ver e também não tem um outro tipo de opressão ali também, que não é sutil, do próprio capitalismo, de a gente estar aqui vendendo essas imagens porque a gente vai ter retorno, retorno de seguidores, que é dinheiro e aí a gente quer entrar nesse ciclo aí de vender nós mesmos, porque aqui na internet nós somos os produtos. Nós estamos aqui nos vendendo, nós estamos aqui apresentando essa imagem e vocês vão lá, consomem, cliquem em anúncios, compram as coisas, então isso aqui é a máquina que move o mundo e todos nós estamos sujeitos a isso, concordando ou não com o capitalismo. Então, assim, há muitos mecanismos que estão atravessando esse tipo de discurso, inclusive de maneira imperceptível, mas eu acho que é isso. A gente está falando aqui de uma fala que, como eu falei, gerou polêmica. Eu diria as falas, né? São falas que geraram polêmica, mas eu volto a dizer que a gente não pode focar nos indivíduos, nas duas mulheres, porque isso já é pesado. Que a gente também, como participantes ali, porque nós estamos assistindo, nós estamos ouvindo o podcast para a gente entender como é importante, como a gente tem que evitar censurar também, porque é só assim que a gente conhece. Se todo mundo sempre nos podcasts tiverem falas que vão atender a nossa expectativa do que é o politicamente correto, do que é o ético, do que é o progressista, a gente também não vai se conectar ao que as mulheres, de fato, pensam, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade como espectadores, como ouvintes, de quando a gente for se expressar nas redes sociais, a gente tentar fazer essa análise ou a crítica, a fala, mas não a pessoa. A gente tem que lembrar desses poderes que estão operando e que fazem com que as mulheres, embora sintam que estão exercendo uma liberdade, eu acredito que não estão vivendo essa... Esse é um ponto importante que você mencionou, porque ali você tem essa troca entre as duas, a Tati pergunta pra ela, né? Você acha que eu tô errada? Nenhum momento você viu a Fernanda condenando-a previamente. Ah, não, você tá mostrando, então, assim, eu não concordo contigo e você tá errada. Claro que dentro da religião dela deve pregar esse tipo de coisa, mas ali houve uma pergunta explícita, né? Assim, ó, você acha que eu tô errada? E ela respondeu que sim, porque dentro da visão dela ela acha que eu tô errada. Do mesmo modo que a Tati também entendia que a visão dela é uma visão limitada, bitolada, possivelmente, religiosa, então, assim, é claro que ali não há nenhum ponto de contato entre as duas visões, né? E pra encerrar aqui, eu quero ouvir um pouquinho sobre o teu livro novo, que é o Carolina, que você fala sobre nudez, sobre corpo, né? Então, assim, tem tudo a ver com esse tópico, então eu quero que você explique um pouquinho do que se trata e eu vou pôr aqui algumas imagens do livro, porque tá muito lindo, tá muito lindo. Tá lindo, né? Ficou lindo. Ah, eu agradeço, hein, receber esse espaço aí, até porque acabou, é... Acabou sendo uma coincidência, né? Justamente na semana do lançamento esse tópico aparecer, que é um livro sobre a relação da avó com a sua neta e a editora Kaki, ela é conhecida por trazer esses temas que são temas delicados, que são temas sensíveis, né? Que os adultos, normalmente, não sabem como conversar com a criança, mas são temas importantes pra construção da identidade, pra proteção das crianças, pra autoestima, a gente tava falando justamente sobre isso, né? Inclusive, não dá pra deixar de dizer que quando a apresentadora, a Tati Infante, fala que ela quer colocar o popozão pra jogo, como isso é lido como empoderamento, né? O feminismo liberal, infelizmente, acabou deixando essa mensagem na cabeça das mulheres, como se expor corpo, você colocar o teu popozão ali fosse realmente empoderamento e fosse uma grande bandeira que as mulheres levantam aí pra libertação. Quando, na verdade, eu acredito que o popozão que faz sucesso é um popozão que tá no padrão, né? Tem que ter um padrão de beleza, porque é um popozão que seja de uma mulher que tá acima de um peso que é considerado o peso da beleza, né? Que tem espinha, que tem pelo, que tem estria, que é o popozão na maioria das mulheres, que é um popozão natural, né? Eu tenho certeza que não vai dar like, vai surgir crítica, enfim. Também o corpo que pode ser mostrado na internet é um corpo que tem que atender a um padrão de beleza, né? Então, por isso que eu digo, eu volto a dizer que eu não vejo liberdade plena em nenhuma das falas, né? E, então, o Carolina, ele traz essa trajetória de um dia, de uma tarde na vida da avó e da Carolina, que é uma menina que lida super bem com o seu corpo, é uma menina negra, com os cabelos crespos, e a avó, ela tem essa relação com a Carolina de sempre mostrar olha como você é bonita, olha como o seu corpo natural, ele é bonito como a expressão da nudez, diferente da pornografia, porque a gente chegou num ponto também que, como a gente não fala sobre sexualidade, não existe essa diferenciação, e a gente interdita o acesso da criança a uma coisa muito importante, que é aprender sobre si e aprender sobre o corpo, longe desse controle da mídia, que sempre vai ter ou um padrão de beleza, que vai mostrar, olha, a gente pode falar de corpo, a gente pode mostrar o corpo desde que esteja com filtro, ou então o extremo que é a pornografia, né, que olha, você vai poder olhar corpos, mas dentro dessa indústria, que é a indústria pornográfica, então a criança, ela fica, criança e adolescentes ficam sem um caminho de informação de qualidade para entender sobre seus corpos e para entender sobre afetos, porque chega uma idade em que essa troca passa a ser de interesse, e os adolescentes começam a exercer essa busca pela afetividade, pelo contato físico, então a editora Kaki, ela traz obras que são bastante ousadas em uma sociedade que, onde rola muita pornografia na internet, mas não se fala sobre sexualidade de forma responsável, ética, então Carolina vai trazer nessa relação da avó com a neta, esses diálogos sobre o que é a nudez, que a Carolina não precisa sentir vergonha da nudez, a nudez é esse estado, do corpo nu, da nossa anatomia exposta, ela fica em vários momentos, na lida com o corpo, com a higiene, na troca de roupa, até para a gente entender o corpo, para a gente entender a saúde, ver como é que está a nossa pele, então o livro, ele não é só para criança, eu costumo dizer, literatura infantil, livro infantil, as pessoas até falam, ai que livrinho bonito, você fala, pelo amor de Deus, não fala livrinho, porque eu sei que a tentativa das pessoas é falar com uma certa delicadeza da infância, mas a gente acaba diminuindo a importância quando a gente coloca esse diminutivo, é um puta num livro, porque você sabe, agora como é difícil fazer um livro infantil. Não, está lindíssimo, está lindíssimo, sinceramente assim, é de chorar, de forma bonita que está o livro, é muito lindo. É porque eu contratei justamente uma artista que é a Dani Ettinger e ela fez uma obra de arte, sabe, até porque é com aquarela, eu estava falando que livro infantil não é só para criança, porque os adultos acabam aprendendo, a nossa geração não teve educação sexual, ainda mais as mulheres, talvez os meninos tenham tido acesso a, sei lá, a revista pornográfica, papos um pouquinho mais diretos sobre o próprio corpo, né, inclusive para pegar no próprio corpo o menino é permitido e a menina não, porque princesa não pega na perereca, a princesa não pega na pepeca, então, essa personagem principal, na verdade as duas são, e são mulheres justamente por isso, a mulher, ao longo da história, ela não foi possibilitada a mulher ter contato com o próprio corpo, por isso que é tão fácil cair nesses discursos de uma liberdade que na verdade não existe sobre o próprio corpo quando ela não se sente proprietária, então, a Carolina, ela vai aprendendo ao longo do livro que nudez, ela não precisa se envergonhar sobre isso, ao mesmo tempo a avó ensina o que é privacidade, que não é em todo lugar, nós desejaríamos que as crianças tivessem mais liberdade em relação ao corpo, então, as personagens são mulheres justamente porque eu quero dialogar com a sociedade toda, inclusive com os adultos, para fazer esse alerta de como a gente impede as mulheres de se apropriarem realmente dos seus corpos, não é à toa que ali naquela discussão uma dá para o marido e a outra entrega como se a autoestima dependesse disso, então, a propriedade sobre o corpo começa na infância, começa por essa autoestima fortalecida a partir do momento que a criança pode olhar para esse corpo e ter o orgulho dele e ele é um livro também bastante ousado que na literatura brasileira eu ainda não tive contato com algo tão explícito, lembrando que a nudez, ela pode ser apresentada para a criança, tá, diferente de pornografia, a criança pode ter acesso a figuras, ilustrações de nudez e isso está previsto pelo Ministério da Justiça no Manual de Classificação Indicativa. se a nudez, ela está num contexto que é educativo e informativo, a criança não só pode como ela também tem direito a isso, porque senão ela não tem ferramentas para conhecer a própria anatomia, para entender o seu próprio corpo e para estabelecer limites, né, eu trabalho com prevenção de abuso sexual, então o livro ele também passa por isso, a avó ensina para a Carolina não só a criança ter contato com o próprio corpo, amar o corpo, mas também mostra como existe essa diversidade, como o corpo com estrias é um sinal de que o corpo cresceu e a grande maioria das pessoas tem estria, tem pelo, tem espinha, tem brutoeja, tem manchas na pele, né, porque a criança ela precisa ter contato com imagens que não sejam essas imagens com filtro que estão tão recorrentes e famosas nas redes sociais. E por fim, a avó mostra que a partir do momento que você valoriza, entende esse corpo e se apropria dele, você tem direito de dizer não, você tem direito de colocar limites, né, que essa é a grande sacada do livro, é ensinar para proteger, né, é assim que a criança tem informação, que ela tem acesso, que a gente muda também e dá um passo a mais para uma geração que não teve educação sexual, para uma geração que tem direito a isso, e isso está garantido na legislação brasileira, em vários documentos oficiais, e o livro além disso é uma obra de arte, né, que nem precisaria ter toda essa função, é que o meu trabalho ele é sempre de ter uma característica informativa, mas não que a literatura infantil precise ter uma lição de vida, moral da história, a literatura infantil ela pode simplesmente ser um objeto de arte para ser apreciado, para trazer bem-estar e para a criança manipular e ter contato com o belo, mas sem dúvida esse livro dá para passar algumas imagens aí e tal, uma obra de arte, assim, eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz de ter encontrado a Dani Ettinger, que é uma artista incrível, e é isso, né, duas mulheres trabalhando, acho que a gente colocou muito da nossa vivência ali, eu gostaria na infância de ter tido contato com obras assim que mostrassem, pô, olha a tua barriguinha, porque eu tenho uma barriguinha que às vezes as pessoas acham que eu estou grávida, né, porque eu sou magra, mas às vezes se eu como um hambúrguer com ele parece que eu estou com cinco meses de gravidez e às vezes as pessoas que linda está gravidinha, não, é minha barriga, é hambúrguer, é hambúrguer no intestino sendo processado, mas é isso, se eu tivesse visto, pô, olha, a maioria das mulheres tem barriga, a gente tem, a gente tem um, a gente tem gordura ali justamente porque é o lugar onde fica o útero, então a maioria tem porque isso é biológico, porque faz parte dos nossos contornos são assim, eu acho que isso ia ajudar muito na autoestima, a gente não ia precisar de likes, possivelmente, né, uma autoestima fortalecida é o que a gente deseja porque daí também, o indivíduo crescendo dessa forma, com essa imagem corporal positiva, uma menina crescendo assim, com autoestima fortalecida, entendendo quem ela é, principalmente conseguindo colocar esses limites, a gente consegue dar um passo a mais para essa próxima geração, então é esse o desejo com Carolina. Parabéns pelo livro novo, tá muito lindo, eu vou pôr para vocês o link na descrição desse vídeo, basta ir lá conferir e convidar pessoas para conhecer esse trabalho também da Carolina Arcari, que é um trabalho muito lindo, tanto nesse livro quanto em outras obras também, que são de educação sexual, de prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes, então assim, vale conferir e obrigadão por participar aqui e dividir conosco sua visão sobre esse tópico. Obrigada, querida, eu sempre adoro participar aqui, às vezes eu fico nervosa, porque eu fico, ai meu Deus, eu vou atender a expectativa, doer a ir. Até porque eu me admiro em compensador, como filósofo, mas que bom encontrar vocês por aqui, tinha gente falando, cadê Carol? Mas eu estava aqui, estava trabalhando com o livro, a Lola está ali atrás com uma cara maravilhosa. Me diga o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre essa polêmica envolvendo aí Fernanda Bruna, o que vocês acham disso aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais gente. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam. Tentam nos intimidar. Usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meio às verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isso, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel. Mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICR.